O porta-malas da viatura ficou pequeno para tantos produtos apreendidos. São dezenas de peças de roupas de marcas furtadas em lojas de dois shoppings de Goiânia. O grupo da cidade de Belém do Pará é formado por um homem e quatro mulheres. Eles desembarcaram na capital exclusivamente para cometer os crimes, mas foram surpreendidos hospedados no hotel da região da rodoviária onde foram presos. O grupo é bastante organizado e para conseguir deixar as lojas sem nenhum problema, eles faziam o que? Escolhiam as peças mais caras e colocavam um papel alumínio naquele dispositivo de segurança que vem acoplado nas mercadorias para evitar justamente os furtos nesses estabelecimentos. Porque quando você sai da loja sem o papel alumínio nesses equipamentos, o alarme dispara. Seria isso? Sim, aí seria chamada a atenção da segurança e certamente eles seriam presos. Então, como eles utilizavam esse papel alumínio, eles conseguiam desativar esse aparelho e ele não emitia o ruído sonoro. E era um trabalho formiguinha? Eles iam, entravam, saiam? Sim, eram cinco pessoas, né? São cinco pessoas, quatro sexo feminino e um masculino e eles deslocavam até o shopping, cada um em um Uber. E dentro do shopping eles não ficavam tão próximos para não despertar tanta suspeição. Então eles atuavam de forma separada? Sim, de forma separada. Posteriormente se reuniam na parte externa do shopping e aí deslocavam até o local onde eles estavam hospedados. As peças furtadas eram todas de marcas famosas, com valores bem expressivos. A polícia calcula que evitou um prejuízo de quase 50 mil reais para as vítimas. Pela quantidade de produtos apreendidos, a suspeita é que o grupo se passava por sacoleiros para vender as roupas em Belém do Pará. Eles estavam com várias mochilas, né? Do tipo de pessoas que fazem esse trabalho, porém as roupas eram todas de marcas, né? E todas roupas caras.